Aplausos 3 10 Tidak Tidak Mele butuh Mele butuh A CIDADE NO BRASIL 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 A WertIL A CIDADE NO BRASIL A PERFONANCE Selamat pagi oi 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 o Ok, tocco. Bom, antes eu não café com mamãe? Tem alguém que eu não tenho mais de fracasso com mamãe? Não, porque eu não tenho mais mais de fracasso, assim? Eu não tenho mais mais de fracasso.. Você não tem mais mais de fracasso? Quando eu fiz飾so com mamãe? Eu estou aqui, infânito! Falei, aqui não tem mais de fracasso? Mas eu não tenho mais de fracasso? que o vídeo não mais ridícula sól aplica ele vai ficar focas tem aí você tem aqui o quê? o, 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 r, l, d o que não é? que tá, o que você não tem aqui? o que você não tem aqui? o que você não tem aqui ? o que é? o que é? o que é? F F E R Nel Nel Maravilha 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 F F Maravilha 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 Tukuhan Pakis Dulu Furns, setiap satu Tiga-tiga Furns Tukuhan Pakis Oke, next It's too easy for you B-I-R-T-S 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 mais um mais um mais um 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? É R$5,000. 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 Mas 4, antes de ir embora, vamos abrir o texto número 44. 44, 44. 44, pode? 44, pode? 1 minuto, pode? Everyone, 44. 44, pode? 1 minuto. 58, pode? É igual a 5, 2 minuto. Black fish! Homo fish! 44, 44. 44, 44. 45, 45, 45, 45. 45. 45, 45, 45. 45, 45, 45. 46, 45, 45. Como um mundo pode ser classificado? Como um mundo pode ser um mundo pode ser chelsea? Número 4, vete e vete e vete e vete. O que é vete? Vete e vete. 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 Vete, agora vem aqui. A seguir para que você tenha que escolher vete. Beleza? Vete e vete, não é? Não. Ok. Vete e vete e vete, o que você sabe? O que você não sabe vete. O que você sabe? Não tenho escuta. Ok. Qual é a um ushsee vida? É um bat como se faz baixo. minha situação com a atleta você tem suburbs eu deixo mas vêm nartina já partodita Linea luta se hiện com o twenties 39 40 ou 15 40 40 40 40 40 Abre! 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 Cipar, colhe! Secar um um, um! Encontro! Abre! 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 A R A R A A R I A 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